Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxinins Vigilantes e estou trazendo para vocês a continuação do jogo Life is Strange 2 eu ia trazer ele ontem, só que eu tive várias complicações onde o jogo dava corrompido aí eu fui procurar a solução na internet e descobri que você tinha que deletar uma pasta e instalar o jogo normalmente você não pode instalar por cima do outro episódio que dá um erro de corrompido então vamos lá, eu ainda não conheço esse segundo episódio, eu só fiz o primeiro com vocês semana passada que eu fiz sábado no lugar, e aí ontem eu troquei, porque eu tinha feito sábado Life is Strange e domingo Neil ontem eu fiz o Neil e hoje o Life is Strange então assim pessoal, não vai rolar mais live de Neil, principalmente porque o meu feed não foi o que eu achava que ia ser então o Neil não vai rolar mais, tá? Então vamos continuar aqui com Life is Strange 2 o bruxão eu pretendo fazer ou amanhã, ou depois de amanhã, não sei ainda, vamos ver mas a série do bruxão eu estou fazendo lá no meu canal, tá? Então vamos continuando o jogo aqui vamos ver o que vai acontecer com os dois irmãos, onde um deles tem poder estilo X-Men continuando aqui e assim pessoal, se gostar da live aí, me curte aí, me segue aí, tá? É muito importante pra mim quero me tornar afiliado do Twitch, preciso da ajuda de vocês e também conheça o Guaxinins Vigilantes no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá? eu tenho Twitter, mas eu nem costumo usar muito, então não precisa se preocupar com o meu Twitter, mas o resto eu costumo usar bastante principalmente o Facebook, hoje mesmo eu coloquei o trailer da série da Liga da Justiça, tá muito bom lá a versão do Zack Snyder, né? ó lá, vamos continuar o jogo aqui no mundo muito, muito selvagem dois irmãos lobos que viviam na toca deles com o papai lobo eles viviam felizes e contentes, mas um dia graças aos caçadores, os irmãos ficaram sós, pra sempre e aí eles ficaram sozinhos e tiveram que buscar um novo lar eles começaram uma jornada pela grande floresta os irmãos lobos vagaram por dias e noites aprendendo a viver sozinhos, pela primeira vez eles dormiram na floresta, entre criaturas assustadoras e quase não tinham o que comer um dia eles encontraram um pomar tranquilo e aí puderam comer em paz mas eles não sabiam os caçadores tentaram amarrá-los mas os irmãos lobos conseguiram fugir com a ajuda de um urso amigável ele ensinou os dois a sobreviver e achou um acampamento seguro pra passarem a noite foi então que o irmão mais velho descobriu que o mais novo não era um lobo qualquer mas sim um super lobo e foi assim que eles foram se vendo cada vez mais longe em direção à terra distante do lobo pai onde esperavam encontrar paz vai começando aqui o segundo episódio pra aqueles que não sabem o prólogo vai aparecer aquele menininho do prólogo que é o Capitão Spirit que o salve das aventuras iradas de Capitão Spirit foi importado com êxito ou seja você precisa ter as suas decisões salvas para os nossos avós e diferentemente do primeiro episódio que chama é na estrada esse aqui chama regras então vamos lá vamos decidir o futuro dos dois irmãos esse é o segundo episódio dia 5 ah o cachorrinho como era o nome? cogumela né que ele adotou o Daniel vamos ver como eles foram parar como vizinha daquele menininho né que ele sempre quis ter superpoderes mas na realidade ele não tem né quem tem é um dos dois irmãos tô rodando o jogo aqui na capacidade máxima tá pessoal essa é fácil demais olha pois é era pesada demais para você alguns dias eles tão treinando os poderes dele o Sean tá treinando o Daniel o Daniel que tem um poder que é o irmão mais novo ele faz ainda a pedra levitar que da hora ó só que ele ainda não é tão poderoso melhor tentar levantar outra coisa que não seja muito grande tô meio cansado então beleza aqui tem a cogumela o que que é para interagir com o poder de Daniel ah agora a gente pode pedir pra ele interagir que nem um Capitã Spirit né tá essa pedra é muito pesada pra ele vamos ver o que que eu acho aqui pra ele levantar ó no estande disso vamos ver o que que eu acho aqui bom vamos mandar ele levantar a cachorra cadê ela cadê a cachorra? aqui ó cogumela tem que apertar L1 ué L1 e o que? segure L1 para interagir o que eu deveria tentar agora? espera um minuto eu vou te mostrar algo que você pode tentar levantar estranho ah é no L1 é L2 você pode tentar levantar a cachorra? o que? você é estúpido? você quer machucar ela? sim sim você provavelmente é certo então vamos pedir pra ele levantar as pedrinhas não então vamos pedir pra ele levantar as pedrinhas menor melhor né esse moleque eu posso fazer com as pedras pequenas mas não com as grandes você pode fazer isso confia em mim apenas relaxe por favor eu vou tentar sim que é o mais novo que é o Daniel então beleza ele tá tentando concentrar o poder dele ó tá conseguindo conseguiu que fera você tá ficando bom nisso você tá ficando bom nisso viu cogumelo era o maior pedregulho de todos não exagera vai vai pra tanto vai humilde pra caramba você ainda então beleza o que eu tenho que fazer agora aqui vamos pedir pra ele tentar levantar a estande de tiro como essas pedrinhas você pode voá-los juntos sem desligar nenhum certo olha eu acho que ele olha que ele tava treinando que ele salvou um menininho pessoal que caiu da casa da árvore ó você tá ficando cada vez melhor isso é só o começo carinha vamos tentar outra coisa você é tipo o treinador Aaron para treinar meu poder guerra de bola de neve ainda não ainda não é um novo exercício jovem aprendiz vê se você consegue parar isso no ar ok mas você não me acerta que nem aquela vez que me deixou com um roxo sério você não me deixou tá vou jogar bem alto e você se vira acho que eu tenho que jogar bem alto acho que vou jogar bem alto ou talvez não vou jogar bem ah conseguiu ah conseguiu que eu tenho que jogar bem alto Sabia que você ia conseguir. Eu te ensinei bem. Mas você, você é um super aluno. Ei, essa tosse ainda tá feia, você não tá melhorando. Já falei. Tô bem. Só um pouco. Só meio cansada. É porque vai desgastando, né, pessoal? Melhor descansar agora. A grande questão é, de quem será que ele herdua esses poderes? Será que é da mãe? Que a gente não sabe quem é? Porque eu acho que o pai dele não tinha poder. Essa cova já está acontecendo por dias, Daniel. Eu realmente não gosto disso. Eu te disse, eu estou bem. Eu acho que ele tá desgastando, né? Tem uns cantinhos aqui que a gente faz com eles, pedir ajuda. Aqui vamos. E vai encher os cantinhos. Heli-tanque sobrevoando a área de incêndio. Preparar para a extração de água, o guarda-de-aça. Ranger Diaz. Lazy Ranger. Eu te disse não poder dar o poder dele à toa. É, não pode ficar usando o poder dele à toa. É, parabéns. Perdeu. Perdeu. Perdeu o cantinho. Parabéns pra você, moleque. Agora você só tá com um. Eu falo que ele é muito mimado. Bom, vamos ver o que eu tenho que fazer. Ah, eles acharam já a casa. Onde você está indo, Puff? Vamos ver se é agora que ele vai salvar o menininho. Aqui tem uma churrasqueira, ó. A gente pode olhar. Bolo marinara com a churrasqueira e ralapenhos. Caralho. O que você encontrou, Shroom? Aqui tem uma casa velha. Eles acharam faz três semanas essa casa, pessoal. E pelo visto eles são vizinhos. Do menininho loiro, né? Que tipo de coisa você acha? Um estranho, não gosta de nosso pequeno mushroom. É, a gente não sabe. Aqui tem uma inscrição do que. Deixa eu ver. Runaway millennials. E part-time for squatters. At seu serviço. Ah, você está fazendo 100? Não, realmente. Realmente? Eu estou fazendo 100. Vamos conferir os objetivos, opa. O que a gente tem que fazer? Volte para casa. Ah, só isso. Você come como um bairro, mas você não ganha nenhum peso. É porque eu trabalho. É, ele consome muita energia porque ele gasta. Que nem o The Flash, né? O The Flash come pra caramba também e é magro. Então vamos entrar aqui. Dentro da casa. Que eles invadiram. E estão morando aqui, escondidos. A gente entra aqui, ó. Tá congelando lá fora. Que frio. Relaxa. É só acender o fogo. A gente já é profissa. Vamos lá e continua tossindo. Cara, a sua tosse está bem feia. Que nada. Tô bem. Só tô com frio. Você mandou bem hoje. Você subiu de nível. É mesmo? Foi muito maneiro. Tá ficando mais fácil a cada dia. Olha lá, ele não para de usar o poder dele. Toda hora, ó. Essa não, Sean. A casa tá assombrada. Essa não é hora de rever as regras. Isso sim. O que eu falei sobre se exibir? Eu só tava... Tá bom. Cara, eu sei as regras. Então vamos ver. Qual é a primeira? Esconda o seu poder. Se você faz um prato rodoviar na mesa... Imagina o que as pessoas pensam. As pessoas se assustam. E quando as pessoas se assustam, faziam o quê? Chamam a polícia. Exatamente. A segunda regra é... Não... Nunca fale sobre isso. Uau. Isso aí, Daniel. Porque essa é a regra mais difícil pra você. Cala a boca. E a última regra? E a última regra? Eu sei. Vai. Você consegue. Você consegue. Tá. Evite o perigo? Fuja. Do perigo. Essa é a mais importante. Você sabe por quê? Eu não sei. Sei lá. Tipo... Com meu poder, eu posso ajudar a gente. Vou falar... Tem só como último recurso. Não, é perigoso. Só como último recurso. Só como último recurso. E como eu vou saber disso? Se tiver outra forma de ajudar... Tenta isso primeiro. Talvez se eu... Tivesse usado antes... Papai ainda estaria... Aqui. Vou falar... Eu não devia ter deixado você sozinho. Daniel, foi culpa minha. Eu não devia ter te deixado sair sozinho. Mas... Eu não ajudei. Eu não fiz nada. Porque... Por quê? Você não dava. Deixa o moleque... Para de tossir. Fica desgastando... Usando direto o poder da nisso, né, pessoal? Eu estou bem. Boa poupa. Cogumela. Isso é nome para cachorro. Ela deve estar com fome. E você? Eu estou sempre com fome. E aí, mano, beleza? Então, bora comer. Eu vou preparar o jantar. É. Antes que ela coma a gente. Né? Um cachorrinho desse vai comer a gente. Aham. Tá, vamos olhar aqui. A lousa deles. Eles estão desde... 10 de novembro. Primeira lição. Tão muito rápido. Atirando a garrafa. Depois... É... Um roda-moinho. Depois é atirando pedras. E por último, uma pedrona enorme. Isso daqui é a agenda deles. Aqui a gente acende o fogo. Tem um fogão a lenha aqui. Então, vamos colocar as revistas aqui, ó. Esse moleque tá causando de novo. Não deixei meu isqueiro. Ele deve estar fazendo o isqueiro levitar. Quer apostar, pessoal? Esse moleque é uma peste. Nunca viu, ó. O que é esse fio que eu não me lembro hoje? É hora de ficar frio. Vamos ligar aqui. Acender o fogo. Beleza. Bota fogo aí, cara. Vamos lá. Espera aí, cogumela. A gente vai acender o fogo. Beleza. Colocar um fogo. Para se esquentar. E agora? O que a gente tem que fazer? Ah, é. A gente tem que procurar comida dela. A gente tem que procurar comida dela. Acho que é hora de começar a cozinhar. Então, vamos lá na cozinha. Ver o que que tem. Essa cozinha ali. Foto de família. O que é que está escrito aqui? O que é que está escrito aqui? Aqui tem uma comida. Vamos escolher aqui. Lata, 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 lata. Ótimo. Tá, vou pegar qualquer uma. Tanto faz. Mesma coisa. Vamos conversar com o Daniel depois do jantar. Tá, vamos ver aqui o que que eu vou preparar. A gente pode olhar. Estou cansado de comer sempre a mesma merda. Eu só queria uma fatia de pizza. Essa aqui é muito, né, cara? Ah, foi mal. Aqui estão as opções do ravioli. Ou ravioli. Ou ravioli. Que droga. Ela está falando que não pode cagar aqui no banheiro. Tem até o desenho. Mas que casa é destruída também, pessoal. Nossa, que casa tosca. Ele está bem sério nessa foto. Eu ainda não acredito que ele está morto. Tá, vamos fazer a comida aqui mesmo. Olhar. Estou tão cansado de comer a mesma coisa. Vamos olhar o que tem mais pra cá. Estou só que eu encontrei quando eu saí na cidade a última semana. É ok pensar em ele. Eu também. Ok. O que que tem é? Caneca, olhar. O que mais tem pra cá? Foto do papai, cogumela. Deixa eu te falar com o moleque. Precisa dessa companhia canina. Na verdade, ele pegou a cachoa... Por birra, né? Porque o irmão dele não quer deixar eles ficarem com a cachoa. A mochila é totalmente, parece que a mochila. O que tem nessa mochila? A mochila do colégio parece tão distante. Nossa, tem um monte de pinha. E uma boneca de... É... Havaiana. O que mais tem pra cá? Aqui são as coisas. Vamos personalizar sua mochila. Beleza. Não vou nem fazer essas coisas aqui. A almofada da cogumela, onde que ela dorme. Aqui tem a lousa. Discutir. Cara, logo você vai levantar... E continuar melhorando desse jeito. Você acha mesmo? Bom... Seria uma péssima ideia, mas... Você leva jeito, sem dúvida. Me pergunto se existe mais alguém como eu. Acho que saberíamos dessa altura. Será mesmo? Pôr cara. Casas do papai. Caixa postal 367 Cascadia, Oregon. Ei pai, sua filha querida te manda um beijo de Miami. É, aqui faz muito sol e ele queima a cabeça. Estou amando. O Tom conhece todo mundo e sinto que a qualquer momento vou conhecer o Scarface. Estamos no apartamento imenso de um amigo dele. Com varanda e vista pro mar. Estou me sentindo tão mimada, mas eu sei que o John está num castelo nos Alpes. Então, tudo bem. E eu gosto muito daqui. Entrei no novo século com o pé direito. Estou com saudades das nossas férias na cabana secreta. Mas não sinto falta dos guaxinins no meu quarto. Espero que você possa me visitar logo depois do verão. Amo vocês, Maggie. Beleza? Isso aqui é um relato da pessoa antiga que morava nessa casa. Pode olhar pra cá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui as comidas. Telefone velho. Vamos ver pra cá o que tem. Aqui tem um pôster. Os caras fazendo paródia com uma banda de uma música só. Coisa do Sean. Vamos inspecionar aqui o que tem de útil. Aqui tem uma carta. Sim. Daniel não precisa ver isso. 25 de maio de 2003. Hope Patient Center. Powell B. LVD. Portland, Oregon. Estimado Sir Patrick Hill. Este é um lembrete da sua sessão de quimioterapia na clínica Hope Patient Center. Agendada para o dia 8 de setembro às 2 horas. Solicitamos que leia as instruções anexadas antes de sua visita. Em caso de dúvidas, ligue para a nossa central de atendimento das 7h às 5h, de segunda à sexta. Atenciosamente, Dr. Fischer. Então, beleza? Deixa eu ver o que mais. Aqui tem um livro. Aqui tem um livro. Não tem desculpas de não ter tempo para ler. Aqui é um jornal. Herói local atacado por fugitivos e invasão à loja. Nossa, ainda o cara saiu como bonzinho na história. O cara que me amarrou e tentou me entregar para a polícia. A polícia investiga a invasão a uma loja de conveniência realizada pelos dois foragidos suspeitos de terem causado a morte de um policial em Seattle no mês de outubro. Hank Stemper, o proprietário de um posto de gasolina na rodovia 5, e pilar da comunidade local, conta que confrontou os irmãos Sean e Daniel Dias, depois que os dois supostamente furtaram itens do estabelecimento. Aham, furtei. Furtei a tenda porque o cara tentou me matar ainda. Stemper afirma que os irmãos fugiram para a floresta. Eu tive medo, sim. Nunca se sabe do que esses jovens de hoje em dia são capazes. Que pilantra esse cara, hein? Saiu como mocinho ainda. O rádio quebrou faz uma semana e tem uns lápis de cor. Eu sei desenhar, mas pelo visto ele não quer. E tem outras paródias de filmes, pelo visto. Aqui tem a toca do Daniel, vamos ver o que tem de útil aqui. E tem uns bonecos. Que desenho é esse que ele fez? Nossa, ele fez ele. Que da hora. Pior que ficou legal mesmo. Ele como mangá. Muito da hora ficou. Toca CDs, velhão. Eu me esqueço de ouvir a música tão f***. Um quadro mágico. Que legal. Isso era muito da hora, pessoal. É, exatamente. Como sempre, né? O cara tentou ferrar a vida dos dois moleques e ainda saiu como herói da história. E os moleques saíram como os vilões para variar, né? É um verdadeiro boomzinho, só se ferra. Bom, vamos ver aqui. Mochila. Aqui tem um olhar. Não acredito o quanto das poderes Daniels não foram provadas. Estamos tão felizes que essa coisa ainda está funcionando. Beleza, que isso aqui funciona. Então, vamos ver se eu acho alguma coisa agora para cozinhar aqui. Tem uma vassoura, umas cigarros. Não tenho nenhuma panela aqui. Vamos ver pra cá. Eu não vim aqui, né? Quadro, o quê? Quebrado. E essa porta aqui. Nunca acharam a chave dessa porta. Mas usar a porta corrediça é legal. Aqui tem remédio. Bacia. Balde. Opa, secando. A panela, achei. Pronto, achei finalmente a panela. Toda hora esse moleque pega as coisas para treinar. A gente pode fazer comida. Beleza. Ainda não. Claro que eu me lembro. Você sempre se entupia de marshmallow e destruia a privada. Eu sei. A gente está preparando comida. A gente está preparando comida. A gente está preparando comida. Vamos lá. Dois. A gente está preparando comida. A gente está preparando. Ficou igualzinho, perfeito. 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 Vamos lá, garota, vamos entrar. Beleza. Onde que eles colocaram a panela? Vamos servir a comida. Ok, o dinheirinho está pronto. Essa gororoba aqui que eu fiz. Está uma delícia essa gororoba. Mas a americana tem costume, né? De ficar comendo tudo enlatado? Nossa, que comida. Não aguento mais ravioli. Fala melhor que nada. É comida de verdade. Melhor que nada, menino mimado. É que é sempre a mesma coisa. Você quer cogumelo? Tu deveria usar os poderes agora. Fala, qual é? Qual é? Eu sei. Esconder meu poder. Mas somos só nós dois. E ela? E a cachorra? Não quero que você crie um hábito. Ai, usa mais o poder. Vai ficando doente de tanto usar o poder. E ele não se alimenta ainda. Sim, não vou ficar deixando esse moleque usar os poderes, não. Tô usando que nem um louco. Tenho que te mostrar uma coisa. Hum, tá. Preciso mostrar o mapa pra ele. Acho que tá junto dos meus livros. Hum, nada aqui. Daniel? O que você fez com o mapa? O que você quer dizer? Você sabe o que eu quero dizer. Onde está o mapa que estava com o meu trabalho? Eu não sei. Eu não estou contando as coisas. Bom, já que não está nas coisas dele, vamos tentar procurar em outro lugar. Coneco. Porta CDs. Ok, vamos lá, cachorro. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Ele acho que ficou desenhando. Ei, cara. Pode chamar sua cachorra? Eu não existo. Cogumelo. Vem cá, menina. Pronto. Que ótima equipe. Pegaram, achei. Hora de bancar o pai. Pronto. Pra que ele escondeu o mapa? Pra eles ficarem nessa casa? Tem alguém na porta. Nossa, olha aqui, filha da mãe. Ficou usando o poder pra enganar ele. Pô, maluco. O que você está pensando? Ah, qual é? Não seja tão chorão. Não acha que o seu poder pode ser melhor aproveitado? Eu acho que... A gente tem que se mandar. Você não está melhorando? A comida está acabando? Não. Eu estou bem. E aí, está continuando tossindo, que não é louco. É só uma tosse. Uma tosse feia que não passa. Ah, pessoal, vocês notaram que ele está com uma roupa de guaxinim? Agora que eu notei. Ele está usando uma roupa de guaxinim. Um menininho. O Daniel. Beaver Creek? O que é isso? É onde os pais da Karen... Nossos avós moram. Tá? E daí? A gente pode ir pra lá. E eles podem ajudar a gente. Por que você sempre faz a gente fugir, Sean? O que se a gente não gosta de me? São a nossa família. Família é família, né? Nada mais justo pela Karen. Pela que a nossa mãe fez. Tem certeza? Seria legal passar o Natal com nossos avós. Cara, eles vão adorar você. O vovô é super bacana. Vocês vão virar melhores amigos. Bom. Tá. Mas a cogumela também precisa concordar. Ela faz parte da equipe. O que você acha, menina? Tá bom. Quando? Amanhã. Quanto mais cedo, melhor. E muita estrada pela frente. Vamos fazer algo divertido na nossa última noite aqui. O que tal um jogo de dados? Se eu vencer... Vou poder desenhar na sua mochila. Você sabe que eu vou vencer e desenhar um pinto na sua mochila, né? Acho que não. Perdedor. Perdedor. Hora da diversão. Ok. Pronto pra perder, Capitão? Se liga, barujo. Ixi. Vou ter que jogar com o moleque. Jogar dados. X. Aqui vamos. Aí vai. Só que era um seis, um cinco e um quatro. Mas nada, né? Usar como navio. Tenho um navio agora. Usar como capitão. Hora de usar. Para, Capitão. Usar como tripulação. Já tenho uma tripulação. Aí vem o tesouro. Ixi. Qual que eu tenho? Tem esse, tem esse. Adicionar o tesouro dados. Vamos tentar o vermelho. Melhor que nada. Adicionar o tesouro. Eu sou um pirata de merda. Eu sou um pirata de merda. Regas do jogo. Agora que eu vou ler regas do jogo. Agora eu já perdi. Aqui você vai, Cargo. Ah, não vale muito. Mas vai ser melhor na próxima. Você vai ver. Vai sonhando. Sim. Nossa, o moleque me deu um sarrafo. Que filha da mãe. Agora eu só preciso de um quadro. Tira um. Um, 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 um. Puta merda. O moleque é mais viciado que não sei o que. Deve ir para Las Vegas logo. Ganhar uma grana. Ah, muito bom. Nossa, 17 a 6. Já tomei uma lavada, né? Estou pronto para perder. Ok. O que do diabo? Vou jogar outros dados. O que acham que a gente faria se não tivesse achado esses dados? Não sei. Provavelmente ler todos esses livros. Ah, bora. Lembra da vez que eu venci o papai no xadrez? Você quis dizer, nós vencemos. Qual é? Qual é? Você ajudou a me distrair eles. Aposto que ele ia gostar desse jogo. Com certeza. Ele era um grande pirata. É, ele deve usar os poderes no jogo, né? Capitão Diaz, reino das leis. E eu ganhei de 6 a 32. Aham, tá bom. Você ganhou. Toma minha mochila. Vamos ver. Terminei. O que ele desenhou? Um cocô. Sério? Sim. Combina com você. Bom. Muito obrigado. Então, vamos jogar mais um? Não. A gente tem que acordar cedo. Só vou terminar meu gibi. Ixi, o cachorro tá latindo pra alguma coisa. Ela quer fazer xixi. Tá, tá. Vou passear um pouco com ela. Você vai fumar. Que nojo. Que nojo. Você tá certo. Tem razão. Não fumar é feio. Mas... É nossa última noite, então... Nós podemos fazer tudo. Vale tudo. Tá bom, tá bom. Eu ouvi você a primeira vez. Eu já tinha te ouvido, cara. Tá bom. Tá bom. É... Vamos fumar um cigarro, enquanto espera a cachorra voltar, tá voltando? O céu estrelado. Vamos fumar um cigarro, vou tomar uma água aqui, pessoal. Vamos fumar um cigarro. Vamos fumar um cigarro. Bom, essa foi a abertura de Life Strange 2, episódio 2, Rolls. É, dá pra sacar que ele tem ciúminho. Tá com inveja que ele tem poder e ele não tem, né? Vai colocar mais lenha na lareira pra eles dormirem. Até a toquinha do guaxirin tem, olha que legal, pessoal. Da roupa dele que ele tá usando. Vai dormir. Acho que é no dia seguinte, né, que eles vão salvar o loirinho, que acha que ele é o Capitão Spirit. Da casa da árvore caindo. Dormiram? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. É, o dia seguinte já. Você quer acontecer alguma coisa de madrugada? O cachorro tá latindo por alguma coisa, ou ele quer ir lá fora? Ou aconteceu alguma coisa? Ei Daniel, como tá aí? Que droga. Tô indo. Ela quer ir lá fora. Deixa eu abrir pra ela. Pronto, vai lá fora. Deixa eu ver o que tem por aqui. Tem que conversar com ela. E aí? O que tá rolando? Não cabe tudo, tem muita coisa. Que merda do caralho. Vai ficar tudo bem. Ei, fica calmo. A gente dá um jeito. Eu sei. Mas... O que você botou aí? Cara, você não pode levar a casa toda. Não se preocupe. Seus bonecos vão ser bem úteis mesmo, né? Pode ter certeza. Irado. Valeu, Sean. Valeu, Sean. Bom... Acho que estamos quase prontos. Cadê a cogumela? Ainda? Fazendo xixi? Sei lá. Vou ver o que ela tá aprontando. Tá. Ah, então é agora que ele vai salvar o menininho. Vou mexer os cantis. É porque acho que o Sean não tava junto com ele, né? Quando ele usou os poderes pra salvar o molequinho loirinho. Porque o pai dele, a alcoólatra, não tá nem aí pra ele. Só engano o moleque. Então, beleza. Vamos lá fora. Acho que tem que pegar a mochila, né? Colocar os cantis. Beleza. Prontinho. Tudo certo. Agora, cadê esse moleque? Não foi só a cogumela que sumiu não. O moleque também. Tá. Vamos procurar o Daniel. Daniel! Daniel! Ei, você tá aqui fora? Daniel! Onde ele está? Ah, vamos procurar! Tem uma ali, tem uma pra cá e uma pra cá. Deve ser essa. São dois dias de caminhada pela frente. Melhor a gente ir logo. Me preocupa que seu irmão sumiu. O Daniel não está à vista. Chame-o segurando... Ixi, tem sangue aqui no chão. O que aconteceu aqui? Daniel? Onde você está? Vamos procurar outra pista. Tem alguma coisa errada. Mano, o que você está fazendo? O que aconteceu aqui? O que merda aconteceu aqui? Pra cá. Ah, tem pra mim e pra cá. Daniel! Daniel! Não! Não? Eu tenho que encontrar o Daniel e o Mushroom. Ei! O que você está fazendo? Vamos procurar outra trilha. Vamos procurar outra trilha. Essa daqui não é. Então vamos ver essa daqui. Será que eles estão na árvore? Que eles estão nos desculpando. Pra cá? Isso aqui não dá pra ir. Ah! Acho que está ali perto do boneco. Tem outra trilha ali. Cheia de sangue. pra cá o boneco de neve aqui porque ficou legal o boneco vamos lá o boneco não tem nada pra cá deixa eu ver mano onde esse moleque foi parar acho que é lá perto do sangue que eu tenho que ver alguma coisa essa casa aqui aqui achei ele passou aqui embaixo a bandana da cachorra alguém feriu ela tá cheia de sangue achei finalmente beleza ele vai pegar a bandana que eles ganharam né do cara que ajudou eles não lembro o nome acho que era Marcos talvez o que que esse moleque tá fazendo nossa olha o tamanho do bicho Daniel não se mexe não se mexe a cogumela já era foi em porta escuta deixa-me em baixo olha o que ele tá fazendo com o bicho nossa esse ícone indica o poder do Daniel dá um passo a frente não intervir vou dar um passo a frente não 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 nossa 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 ainda levou a cachorra para comer depois o que aconteceu acho que é jaguatirica isso aí né um felino grande pra caramba é a cogumela já passou pro saco é é matar esse bicho um terço um terço do episódio do segundo pensei que ela fica até o final do jogo com eles já era aqui eu pensei que ia encontrar um molequinho mas não eles estão enterrando a cachorrinha aqui aqui você deve fazer isso é colocar a cruz né pra indicar é você enterrou a bandana né porque levaram ela morta pra comer só isso é que bosta a gente não pode nem enterrar ela bem bem a menos que você queira dizer algo hum adeus cogumela você era muito boazinha sempre vou me lembrar da gente da gente correndo pela neve e de como você gostava de carinho e nunca vou me esquecer de você nunca nunca até mais até mais até mais mel ser nunca com o papai Com o papai? Não. Isso é bobagem. Mas... Eu acho injusto. Eu sei, carinha. Mas ela vai estar sempre com a gente. Na memória. Como o papai. Isso é tudo isso que importa. Sim. Nunca vou me esquecer dela. Ok. Nós devemos ir. Está ficando tarde. Ok. E lógico que eles vão encontrar o loirinho daqui a pouco, né? Justo quando eles estão indo embora, eu acho. Eu não queria ir embora. Eu gosto de ter um lugar para morar. Por isso que ele escondeu o mapa. Vem. Vamos cair na rua. E as minhas armadilhas? A gente vai deixar como está? Não protege os próximos fugitivos que ficarem aqui. Eu deixo vocês dois no comando. Da casa cogumela. Até mais, meus camaradas. Os bonecos de neve que eles montaram. Beleza. Estou caminhando na neve. A cogumela já foi para o braço. É, esses moleques só se ferram, pessoal. Nunca vi igual. O 2 está bem mais pesado que o 1, hein? O 1 eu achava bem mais light, para falar a verdade. Tudo bem que tem umas cenas um pouco pesadas lá. Mas comparado ao 2, o 2 está bizarrão, hein? Sim. Estão andando pela neve. Vamos ver o que eles vão achar. ... Ué? O jogo foi sem som? Ah, não. Acho que eu baixei sem querer aqui. É porque só está o barulho do vento. O moleque está com uma cara de revoltado. Que ele queria jaguar tirica ao molho sugo, por acaso. Que eu deixasse ele matar o bicho. E ficasse cada vez mais desgastado para morrer mais cedo. Porque ele estraçalha o bicho. Isso pode ter certeza. Eu acho que é só para mostrar o vento. Sei lá, eu dei o pau no jogo aqui. Bom, ele está ajudando o moleque a atravessar. Botou o vento. E o pior é que deve ter uns ursão também, né pessoal? Não só aquela jaguar tirica. Deve ter uns bichos sinistros aí. Deve ser coruja gritando à noite na árvore. Ah, já é outro dia. Então eles vão ficar cortando para não ficar igual o primeiro episódio, né pessoal? Você ficar explorando a mata, essas coisas. Não, eles vão ser mais diretos, eu acho. Ó, chegando em outra estrada, ó. Vai estar tossindo de novo. Um pássaro voando ali. Mais um dia se passou. Falaram que eram dois dias de caminhada, né? Então deve estar terminando essa parte aqui para eles chegarem no local, ó. Beaver Creek. Chegaram. Bem-vindos. Eles querem ir no banheiro. Estão chegando. Então, beleza. Vamos ver o que vai acontecer agora. Outro loading do jogo aqui. Agora voltou o som certo do jogo. Acho que era aquela parte lá. Tava o som meio tosco. Que nem fazia o barulho deles andando. Sol do vento. Agora fez, ó. Até aumentou o jogo. Temos feito, Daniel. Acho que já faz muito tempo que estive aqui. Quando foi isso? Antes de você nascer. Acho que ele tem sete, né? Então são sete anos. E o outro acho que tem dezesseis, se eu não me engano. Vem aqui. Deixa eu ver antes de você, tá? Claire gosta de tudo super limpo. O papai contou que ela ficou brava porque eu entrei com uma bola de neve. A gente não pode parecer dois mendigos. Tão toca a campanha. ... Tão toca a campanha. ... ... ... ... Beleza. Tá... Tão toca a campanha. Se eles estiverem viajando, ou... ... A gente dá um jeito. Sim, já ouvimos. Desculpa, não queremos nenhum. Ah, a Clare é aquela mulher que ia denunciar. Sean? Oh, meu. Ah, minha nossa. Esse é o Daniel? Daniel? O que você está vendo aqui? Eu vi. Olha quem está aqui. Depois de tanto tempo. O que diabos vocês estão fazendo aqui? Steven, veja o que ele fala. É uma longa história. Sim, já que eu denuncio o pai dele. Você sabe que ele está doente, não é? Sim, certo. Entra. Vocês dois. Ah, então é assim que eles vão conhecer o menininho, a Capitã Spirit. Que é a vizinha dela. Dos avós. Estou tomando alguma coisa. Deve ser um chocolate, né? Que é bem tradicional dos americanos. Tomar um chocolate. Quente. Acho que ele está tendo lembranças, né? De quando ia com a família aí. Já que faz muitos anos que ele não vê os avós. E aí, está se sentindo bem aquecido? Ah, sim. É confortável e quentinho aqui. Dei um xarope para o Daniel. Mas você deveria ter cuidado melhor dele. Ele poderia estar pior. Vocês tiveram sorte. Essa me parece bem chata, hein? Stephen, posso falar com você um segundo? Parece aquelas vizinhas, as biblioteiras, né, pessoal? Ah lá, eles estão conversando sobre o que vão fazer com os moleques, é óbvio, né? A pintura aqui, ó, eu me lembro disso. Acho que eu ficava no salve disso. Mas todo mundo está doendo. Nossa, não deram nem comida para eles, mano. Só deram uma xícara de chocolate para o moleque. Está de brincadeira, né? Que avós, gente boa pra caramba, hein? Eu vou olhar o que eles estão falando. Será que foi um erro ter vindo para cá? Olha lá, ela está falando se eles são culpados de estar morando na casa. É, o jogo só... Só Moscou e não coloca a legenda do diálogo deles em inglês, né, pessoal? Pra quem não sabe em inglês, não vai entender nada do que eles estão falando. Ah, ele está ficando impaciente. Voltou? Vai falar para eles darem ar, né, quer ver? Ah, sinto muito, mas não vai rolar. Tipo isso. Está tudo bem, querido? Quer mais chá? Nossa, chá. Está tudo bem. Bem... Sean... Sean... Gostaria de nos falar sobre a... A polícia ligou para cá algumas semanas. Disseram que vocês são suspeitos de um homicídio e por agressão e furto em um posto de gasolina. Você acredita em tudo que a mídia diz também, né, filha? Mas se querem nossa ajuda, vocês... Feriram aquele policial em Seattle. Vou mandar... Sério? Sério? Acha mesmo que eu matei o policial? Não se sangue, Sean. Mas precisamos saber. Só sabemos o que vimos nas notícias. Eu só sei que... Ele atirou no meu pai. E agora ele se foi. Ah, meu bem. Nós sentimos tanto pelo que eu ouvi com o seu pai. Mas... Por que vocês fugiram se são inocentes? Protegeram o Daniel. Não queria que o Daniel visse o nosso pai. Daquele jeito. Eu senti que eu tinha que proteger ele. Eu entendo, mas... Você sabe que a polícia teria nos separado. Talvez para sempre. O Daniel podia acabar num orfanato. Você não pode ter certeza, Sean. Bem... Pelo menos vocês conseguiram chegar até aqui vivos. Nossa, que recepção calorosa, hein? Fico feliz que estejam bem. Só de pensar o que poderia ter acontecido com vocês... Agora você precisa pensar em soluções de longo prazo. Eu tentei. Eu juro. Mas não posso fazer muito. Então... Então... Quais são os seus planos? Falar que eu vou para o México. E eu vou para o México. Para o Porto Lobos. Porto Lobos. Meu pai tem uma casa da família lá. Sean. Vocês não podem fugir da lei como com... Forajudos. Como vai poder cuidar do seu irmão se os dois estão fugindo da polícia? Vocês dois vão ficar com a gente. Ah, Stephen. Talvez devêssemos... Depois que a mãe de vocês se foi... Seu pai nos afastou de vocês. Não posso culpá-lo. Mas vocês ainda fazem parte da nossa família aí. Nós queremos provar, certo? Bom... Velhinha é mais gente boa que a velhinha. Falar obrigado. Sério? Sério? Isso seria... Muito legal, Stephen. Obrigado. Obrigado. Certo, mas terão que seguir as regras da casa. Nada de bagunça e barulho. Ou nada fake. A regra principal é manter a descrição por aqui. A cidade é pequena. E bisbilhoteira. E... Bisbilhoteira. De novo. Sério? Irado! É, eu percebi que ela queria entregar eles. Nossa, olha a roupinha que ele tá. Tem um trenzinho imenso lá em cima. Ei, você deveria estar cansando, mocinho. É, ele deveria, sim. Mas ele já parece ter melhorado. Bem, você e o Daniel vão ficar aqui. Pelo menos até o Daniel melhorar. Vamos ver como as coisas ficam depois. Então, aposto que estão com fome. Vou preparar algo. Finalmente vai fazer algo pros moleques comerem, né? Vai saber quanto tempo esses moleques não comem. Coisa decente. Tirando aquele ravioli de lata. Tamanho da casa dos avós deles. Bom, nem sei dizer se essa cidade existe, se não existe. Beaver Creek. Deve ser fictícia, né? Baseada em uma outra. Como você tá, Super Lobo? Bem melhor. É confortável e quentinho aqui. E a comida? É. Tá legal. Já se sente melhor? E parece que sim. Sim. Adorei a cama. Obrigado, vovó. Ótimo. Sua temperatura já baixou. Tô bem melhor agora. Você ainda tem que pegar leve. E tal uma breve oração para dar graças? Por quê? Sean diz que é bofagem. Ora, meninos. Não digam isso. Sempre fazemos uma oração antes de dormir. Ô moleque cagueta. Tá, vou falar desculpa só pra arranjar problema. Desculpa, Claire. Não é por mal. É que... A gente nunca frequentou a igreja. Ah, entendo. Bem, mas eu posso fazer uma oração pelos meus netos. A polícia captura eles, por acaso? Obrigado, senhor. Por trazer o Sean e o Daniel Sanzi e salvos até o nosso lar. Eu lhe rogo... Nos dê forças para superar as diversidades do passado. E as provações... Que ainda estão por vir. Certo. Hora de dormir. Tente descansar. Ainda estão precisando. E nada de fazer barulho. Não se preocupe. Tudo bem. A gente tá cansado demais. Boa noite. Aê. Obrigado de novo. Boa noite, vovó. Ah, sei bem como é. Essa vovózinha deles aí não tem nada de santa, viu, pessoal? É tão legal ter uma cama de novo. E um banheiro. Com certeza. E você nem tá mais fedendo sem graça. É. Aquele negócio de rezar foi bem esquisito. Espero mesmo que a gente fique bem aqui. Acho. E o mais importante... É que você vai ter tempo pra se acostumar a achar. A gente tá no antigo quarto da mamãe? Não, acho que não é esse. Pelo menos que eu me lembre. Mas já faz muito tempo. Será que... A gente pode conferir amanhã? Ver se acha alguma coisa dela? Por quê? Por que você ia querer fazer isso? É que eu não sei nada sobre ela. Daniel, eu entendo. Mas a gente precisa focar no presente. E no que fazer em seguida. A mamãe deixou a gente. Ela fez essa escolha. A gente precisa fazer a nossa. Sem voltar pro passado. Tá entendendo? Sim. É. Tá bom. Ei, cara. Você tem saído muito bem com o seu... Bom. Você sabe. Eu tava me perguntando. Como é que você faz? Ah. Sei lá. Eu me concentro e... Simplesmente acontece. Vou mandar... Se sente forte. Então... Você se sente forte com isso? Tipo... Especial e poderoso? Acho que não. Não sei como eu me sinto. Por que a pergunta? Deixa pra lá. É só curiosidade. Esquece que eu perguntei. Bom. Você lembra das regras, né? A gente não quer que a Claire e a Stephen comecem a fazer perguntas. Eu sei, eu sei. Não mostrar, não falar. É só ter isso em mente. Assim. Não vamos ter problema. É. Até ele salvar o vizinho, né? Bons sonhos. Lobinho. Vai dar muita merda aqui ainda, pessoal. Pode ter certeza. Se essa avó dele vê o moleque usando o poder nosso, vai achar que era o demônio encarnado. Pode ter certeza. O dia seguinte. Nossa. Que bagunça que eles já fizeram. Beaver Creek, Oregon. Uma semana depois. Uma semana. Olha como tá o quarto. Que eles estão dormindo. E o moleque já vazou, pra variar. Só tá o Sean dormindo. Tá rindo com alguma coisa. Cara, eu podia dormir o dia todo nessa cama. Dados, protetor de orelhas. Brinquedo espacial. Mochila do Daniel. Bloco de madeira. Porta, vamos sair. Se veste antes de descer, cara. Café da manhã da Claire é tipo uma entrevista de emprego. O Daniel parece um trombadinho com esse pijama novo. Todo mundo tá rindo. Parece uma família feliz, né? Uhum. Isso aí. É aquele verdadeiro comercial de Doriana, né, pessoal? Todo mundo acha que tem aquela família perfeita na propaganda. Uhum. Isso aí. A gente sai. Sean. Sean. Finalmente. Sean, já acordou? Já vou servir o café, então... Desça assim que puder, tá bom? Tá bom. Tá bom. Abre sua mochila e confira seus objetivos. Dizem pra tomar café. Bom, vou dizer sempre pra tomar o café da manhã. Antes que a avó dele comece a encher o saco dele. Nossa, que zora que o moleque tá fazendo na casa. Claire, minha nossa, olha que acordou. Bom dia, dorminhoco. Nossa, isso é bem tradicional de mãe e avó, né? Dorminhoco, acorda aí, vai comer. Seu irmão está pronto. Vovó tá me mostrando o vagão. Stephen. Seu neto precisa comer agora. Deixa pra mostrar o vagão depois. Que bom que estão se dando tão bem. Eu vou falar. Precisa de ajuda. Pala, me encher o saco. Precisa de ajuda ou... Algo assim? Ah, pode deixar. Posso isso de olhos fechados. Mas obrigada por perguntar. Tá bom, tá bom. Vocês acabaram de brincar? Tinha uma entrega expressa com os passageiros. Mas a locomotiva enguiçou. É, teve que ir direto pra oficina. Certo. Nada de trens na cozinha, lembra? Entendido, chefia. Chefia. Piu, piu, piu. Ah, o açúcar. Ixi, quebrou. Ele conserta os trens deles, mas não a minha cozinha. Tem o bastante pra todos. Tudo certo? Tudo ótimo. Como sempre. Sua comida é a melhor de todas. Parece que vocês finalmente estão se adaptando à nova vida no interior. Eu vou falar, é legal. Vamos, não ousa, desconforto não. É legal ficar longe de tudo. Dá uma impressão que só existe a gente por aqui. É por isso mesmo que nós gostamos. É seguro aqui, ao contrário da cidade grande. Bem papo de vó mesmo. Saquei. Eu gosto daqui. É massa. Deus o abençoe. Você estaria muito bem com nossos vizinhos. Tentamos ajudar o Charles aqui do lado, por exemplo. Ele perdeu a esposa e a vida tem sido difícil para ele e para o filho. Ah, é do menininho, o pai dele. Ela acabaria se perdendo esse ato. Do Capitã Espírito que ela citou. Mas aqui todos nós cuidamos dele. Quantos anos o filho dele tem? Acho que ele tem sua idade. Ah, maneiro. Não, vai usar os poderes, moleque. Mas é um idiota. Stop, você é louco. Ei, o que está acontecendo lá embaixo? Parabéns. Vai. Mostra que você está usando o poder de novo, idiota. Eu achava que Steven comia rápido. Ei, vó. Eu queria te perguntar uma coisa. Sobre o quarto trancado lá em cima. Já disse que não tem nada lá dentro, Daniel. Aham. Para que está trancado? E por que você estava lá dentro essa manhã? Porque ele está cheio de tranqueiras velhas. E? Não é um lugar seguro para você explorar. Ok? Que bosta. Daniel, veja como fala. Por que não vou explorar lá fora? Você já me parece bem melhor. Passe um pouco de ar fresco. Eu vou esperar o chão. E aí a gente vai. Você não vai fazer barulho. Eu prometo. Mas cuidado para não serem vistos. Fiquem nos fundos, certo? Ah, por isso que eles estão brincando nos fundos. Que eles não estão nem saindo de casa, né? Para não serem denunciados. Talvez você deve falar para ele que era o... E você deveria falar para ele ter modos. Agora é um quarto qualquer, Sean. Não tem nada lá. Vou falar. Por que trancar então? Por que trancar então? Parece que você está escondendo algo. Não temos segredos. Só queremos deixar o passado para trás, Sean. Ah, porque nunca falaram para o menino que a mãe dele morreu, né? Ela morreu então de câncer, pelo visto. Ou... Ou ela fugiu... E abandonou eles e... Nunca mais voltou. Sim, Sean. Sim, Sean. Ela abandonou todos nós. Enfim... Vocês precisam respeitar as regras aqui dentro, está bem? Ok? Tá, vou falar. Claro. Claro. Sempre. Sempre. Eu agradeço, Sean. Agora, você deve ir encontrar seu irmão. O galpão lá fora tem alguns brinquedos antigos. O Steven deve ter a chave. O Daniel vai pirar. Obrigado. O Daniel vai pirar. Obrigado. Vocês viram que deu pau na... Na torneira, o barulho? Está três horas o barulho da torneira aqui, ó. E está desligado, ó. Ó, dá um ligue, pessoal. Não está saindo água nenhuma e está fazendo barulho de torneira. Bom, vamos para cá. Desculpa por ter me zangado, Sean. Eu não me sinto confortável para falar sobre isso. Ah, tudo bem, então. Olha que aquário da hora dele. O que tem aqui? Eu ainda não vi nenhum peixe desse que a gente chegou aqui. Realmente, acho que não tem nenhum peixe. É só decorativo. Ah, ela mandou ir para... Pelo fundo, né? Ó o moleque aqui. Deixa eu falar com ele. O que ele está fazendo? Desenhando de novo? Discutir. Ei, Mr. Pau. Ei, burradão. O que está rolando? Por que eu preciso fazer a lição de casa? Se nem vou à escola. Aprender as coisas. Eu sei que é chato, mas... Você ainda tem coisas para aprender. Se não... Você vai ficar burro. Tá. Mas... Esses problemas são idiotas. Eu sei, cara. Já passei por isso, mas... Tenta se esforçar. É... É... Poxa, eu não sei. Eu estou terminando. Acabei. Eu vou te ver amanhã, amigo. Nós vemos amanhã, amigo. É... Eu vou organizar a casa aqui para a avó dele não ficar reclamando no ouvido dele. Porque senão... Eu tenho que arrumar o quarto, né? Que dá uma bagunça. Ah, eles tinham cachorro. Olha ali. Acho que ela é de boneca, né? Nossa, eu queria ver se... Essa avó deles aí ia acertar cogumela. Até parece. Não queria aceitar nenhum neto. Imagina cogumela. Bom, aqui não tem nada. Ixi, deu pau mesmo no áudio da torneira. Tá três horas o áudio da torneira. Eu tenho que acertar com ele. Deixa eu pedir para o Steven o negócio. Qual que é o objetivo, Steven? Peça a chave do galpão, Steven. Ah, ele tá lá do lado de fora, eu acho, né? Nossa, a casa é grande pra caramba, hein? Ah, esse é o quarto, trancado, então. Ah, cara, não me dê a f***. Quem sabe colocar ou lavar o rosto, não para esse barulho de água chato aqui, que não para. Deu pau no áudio aqui, pessoal. Tá três horas a torneira aberta. Como nós vivemos por semanas lá fora, com não água quente. Bom. Casa Arona, hein? Que casa grande, isso é louco. Ah, achei o velhinho. Acho que eu preciso de um bom assistente. Pode pegar a cola? Quer ver que ele vai rachar a chave? Opa. Tenha cuidado. Desculpe, eu me esqueci. Isso não é muito firme. Nossa, ele não arruma nada. Minha culpa. Sua avó já falou mil vezes, mas... Sou um velho preguiçoso. Ei, pode fechar a porta? Preciso falar com você. Ah, é o cabo de força, claro. Isso sempre acontece. Então, escuta, Leon. Vi umas coisas... Sobre o Daniel. Sabe do que eu estou falando, não é? Não é? Esconder o segredo. Dizer a verdade. Será que eu confio nesse velho? Ah, ele parece que é uma pessoa boa. Vamos dizer a verdade pra ele. É, eu sei. Mas... Como diabos isso é possível? Sabe, ele consegue... Bem... Você sabe melhor que eu. Não muito. Começou em Seattle depois de... Tudo o que aconteceu. Eu queria poder explicar, mas... Essa é a realidade agora. E a gente tem que viver com isso. Eu realmente não sei o que pensar. Ele precisa de um médico. Ou algo assim. E aí provavelmente nunca mais vou vê-lo. É, entendo. Ele precisa de você. Mais do que tudo. Ah, ele parece gente boa mesmo. A propósito, isso deve ficar entre nós. A Claire tem crenças muito fortes. Ah, juro. Ela não entenderia. Ela ia achar que é o diabo. Pode ter certeza. Ela adorou o Daniel. Eu só quero que vocês dois fiquem seguros e felizes. O que estou tentando dizer é... Talvez vocês devessem ficar aqui conosco. Eu sei que vocês planejam fugir por México, mas... Porto Lobos. A gente tem um lar em Porto Lobos. Meu pai queria voltar para lá. Dois mexicanos fugitivos. O segredo não vai durar muito tempo em Beaver Creek. Esse país é o lar de vocês. Com a gente. E você precisa pensar no seu irmão. No futuro dele. Tudo isso. Seria perigo demais para a gente ficar aqui. E para vocês também. A vida na estrada é perigosa. Acha que seu pai ia querer isso para os filhos dele? Tudo mudou, vou falar. Claro que não. Mas agora tudo mudou. Eu sei, eu sei. Bem, apenas pense nisso. Mas... Não se torture. Eu vou pensar. Oi, é... A Claire disse que o senhor tem a chave do galpão. Ah, claro. Aqui está. Aproveitem o sol. Pessoal, você notou que ele não chama... Os avós de avô. Ele chama eles pelo nome. Já o menininho, não. O menininho mal conhece. Já chama de avó e avô. Agora ele chama por Stephen e Claire. É bom ter uma foto aqui, vamos ver quem tem. Uau. É você? Sim, foi feito quando eu me retirei. O maio veio para me congratular. Isso é incrível. Sim, foi um dia muito bom. Ah, eu desejo que você esteja aqui. O globo espelhado. Vamos cair fora daqui. Ah, está você, Sean. Pegou a chave? Oi. Tenho que sair para fazer umas coisas. Pode me fazer um grande favor? Você sabe usar uma máquina de lavar? Desde os oito. Claro. Pode colocar as roupas de vocês dois para lavar depois da próxima carga? Estão dentro do sexto do banheiro. Pode deixar. Sem problema. Muito obrigada. Tenha vontade para começar a arrumar as coisas de vocês. Faz bem a saúde manter a casa em ordem. Negócio de ser muito papo de mãe também. E lembre-se. Para a segurança de vocês, nada de telefone nem internet. Eu sei, eu sei. Regras chatas. Pode deixar, Claire. Ah, então é nessa hora que ela vai... Encontrar o pai do menininho loiro do Capitã Spirit. Que ela estava com essa roupa. Quando ela saiu. Venha por aqui. E o barulho da torneira continua aqui na cozinha, pessoal. Deu um pau ferrado aqui. E é só na cozinha. Olha, aqui é a porta dos fundos. A gente tem que sair por aqui. Vai ter que colocar para lavar a roupa. Agora, onde fica a lavanderia aqui? Essa casa enorme. Será que é aqui? Esse local escuro? É aqui mesmo. Tento que ele esteja de saco cheio, mas... Por que a gente está brincando disso? Vou ter que achar o moleque. Onde será que ele foi parar? Tem um bilhete aqui. Olhar. Querido esposo, cara, caso queira lavar a roupa, por favor, siga estas simples regras. Não misture roupas brancas com coloridas jamais. Use um copo de detergente, caixa vermelha, para cada lavagem. Se for lavar minhas roupas, use a opção delicados, para que elas não saiam destruídas novamente. Com carinho, sua esposa. Nossa, que mulher chata. Mano do céu. É, e para não chorar. Lista de tarefas. Tarefa doméstica. Steven. Aspirador. Dobrar as toalhas. Consertar a secadora. Sean e Daniel. Fazer a cama. Jogar roupas sujas no cesto. Abraçar seus avós. Claire. Todo o resto. Caramba, que mulher chata. O que é isso aqui? Não tem nada de útil. Foto de viagem dos veinhos. Não acredito que já foi uma semana desde que estamos aqui. O resto da cidade. Tem um lápis. Tem que achar o moleque, né? Vamos procurar o moleque. Onde ele foi parar? Aqui tem um banheiro. Será que ele está ali em cima? Vamos subir. E o parulho da torneira continua. A porta está vindo sozinha. Ele está aqui. Ninguém viu que você está atrás da porta, moleque. Ele está usando os poderes. Filha da mãe. Debaixo da cama. Não. Meu, onde esse moleque se meteu? Ele deve estar no outro lado, usando os poderes. Por aqui. Ele deve estar nesse quarto aqui. No banheiro, usando os poderes. Eu sei que você está ali. Achei. Falei? Vamos. Saia logo daí. Tá bom, tá bom. Chega de se esconder. Sério. Tá, tá. O que eu tenho que fazer? Arruma a bagunça no nosso quarto. E eu boto a roupa para lavar. Beleza? De novo? Toda hora a gente tem que arrumar tudo. Eu não quero. É, eu sei. Esquece, tá? Legal. Obrigado, Sean. Valeu, Sean. Vou pegar a roupa suja. Pegar? Tudo bem. Vamos acabar com isso. Você tem que tomar cuidado para não destruir a máquina da velha, senão a velha vai me matar. Pronto, peguei a roupa suja. Vamos colocar lá. A gente já vem aqui. Vamos colocar a roupa aqui. Quantos programas essa máquina tem? Ah, ok. Eu acho que isso vai. Ah, já pus aqui. O que mais tem que fazer? Sai e confira o galpão no quintal. Tá. Ah, deixa eu desligar a luz. Vai, calma. O saco deixei aceso também. Pronto. 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 Já te sai aqui. Ok. Vamos lá. É hora de queimar calorias. Topa? Ha ha. Yes. Opa. Vamos lá fora. Até o quintal é grande, hein? Ah. Poxa, finalmente. Que bom poder sair de casa. Isso me lembra do chalé. Ó, tem um galpão aqui. Shhh. Vamos ver o que tem que ser galpão. É hora do que ainda mais. O que está acontecendo? Ah, está congelado. Claro. Olha o menininho caindo da árvore. Olha lá. Agora que vai acontecer. Capitão Spirit, ó. Ah, então foi assim que aconteceu. Ah, o moleque vai achar que está com poder. Deve fazer tchauzinho para ele, né? Ah, finalmente ele apareceu. Ah, vocês viram isso? Vou mudar um migué, vou falar. Vimos o que? Ah, viu o que? Viu o que? A gente chegou agora. Você está bem? Você está bem? Ah, sim. É. Eu também não vi nada. Ah, eu caí na neve. Meu pai diz que eu sou meio desajeitado. Que fantasia irada. Quem é o seu super-herói favorito? Eu amo... Powerbear. Powerbear. Ah, cara. Eu tenho Mega Powerbear. Você tem que ver. Cara, que massa. Chris, oh meu Deus. Olha, eu sinto muito. Você está bem? Pai, está tudo bem. Eu juro. Você está certeza? Você tem certeza? Escute, eu não deveria. Você conhece eles? Quem são esses? Está tudo bem, pai. Tudo bem, pai. Eles são legais. Ele é para os super-heróis e até do Powerbear. Ah, saquei. Olá, pessoal. Estou na casa dos Reynolds? Vou falar só de passagem. Não vou falar que são nossos avós. Sim. Só por um tempo. Nós estamos passando. Está só de passagem, entendi. Ah, nossa, Chris. Você está descalço aqui fora. Sinto muito, amigão. Vamos lá para dentro. Tá bom, pai. Obrigado, pessoal. Ah, e... Se a Claire perguntar, diga a ela que está tudo bem. Está mesmo? Está... Realmente? Ah, deixa para lá. A gente se vê. Beleza. Beleza. Mais exemplar. Que ideia, não é? Olha lá. Fingindo para o moleque montar cavalinho nele. E antes estava chapado e querendo meter porrada nele. Sim. Nós vamos. Ah, Daniel. Você já esqueceu totalmente das regras? Foi mal, Sean. Você queria que eu deixasse ele cair? Sério? Sério? Ah, vou deixar essa vez. Conceder. Não, você... Você fez a coisa certa. Mas escuta. Ninguém pode saber. Temos que ficar na empolha por aqui. Ele é da minha idade. Posso que você teria feito a mesma coisa. Não fique bravo. Eu não estou bravo, cara. Agora... Já foi. Daniel. Lembra que a gente está escondido. Então, nada de treinar e exibir seus poderes. De agora em diante, você não desgruda de mim. Ok? Beleza. E o barulho da torneira continua, pessoal. Parece o Transformers, o robôzinho dele, né? Beavercreek, Oregon, amanhã seguinte. Estou na casa dos vizinhos. Porra. Esse moleque nunca me ouve. Ah, juro. Ele te ouve desde o primeiro episódio, viu? Você que está enganado aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou sair do jogo e vou entrar de novo. Porque esse barulho da torneira aqui está osso. A gente sai aqui, ó. Sai para o menu principal. E a gente entra de novo no jogo. Porque esse barulho da torneira aqui não para. Já está o quê? Uns 20 minutos de barulho da torneira aqui no meu ouvido. Bugou a torneira desde a hora que ela estava lavando a louça. Pronto. Continuar. Agora parou o barulho da torneira. Então, beleza. Está carregando. Assim a gente se livra da torneira. Pronto. Agora parou o barulho da torneira. Resolvido o problema. Deixa eu continuar da parte que eu parei aqui, ó. Manhã seguinte em Beaver Creek, Oregon. Uhum. Ah, f***. Aquele barulho nunca... É, eu vi. A parte que eu falei com o velhinho também revelou o segredo, apareceu só um lobinho. Então, beleza. A gente tem que... Ah, tem que calçar a roupa, né? Se não... Está a voz dele e briga. Meu, ele está na casa do vizinho, esse moleque. Mas a Claire não tinha denunciado o pai dele? O Chris? Deixa eu ver aqui. Dá para olhar alguma coisa? Ok. Ok. Time para buscar o Daniel na casa dos Erikson. Vamos sair aqui. Claire? Claire? Steven? Steven? Alguém em casa? Nossa, a hora que a voz dele descobrir que o moleque está indo ao vizinho, vai ficar pistola. Bem... Talvez você pudesse usar o telefone enquanto estiverem fora. Não, você não vai usar o telefone, não. Oh, certo. Pode te rastrear. Claire e Steven devem estar na igreja. Vixe, eu não posso fazer nada, então acho que eu tenho que tomar café da manhã. Vou vasculhar aqui a geladeira. Mano, mova sua a**. Não dá até. Não sabe o que o Daniel está fazendo lá. Vixe, eu vou ter que sair pela frente? Se pelo fundo não está dando? Meu moleque saiu pela frente ainda. É um doido mesmo. Bilhete. Bom dia, dorminhóculos. Deixamos vocês dormindo e fomos para a igreja. Estaremos de volta para o almoço meio-dia. Nos vemos daqui a pouco. Com amor, vovó e vovô. PS, acabando de arrumar a casa. Portanto, nada de bagunça. Por favor. Mas faz dizer quando você não arruma a casa, né? Bom, você não vai vasculhar nada na internet. Vão te rastrear. Algumas idiosas. Vai lá procurar teu irmão e pronto, mano. O moleque só faz merda. Eu nunca vi. Vamos levar esse pirrado de volta pra casa. Pior se ele estiver mostrando poder pro outro moleque. Só isso, falta, né? Do jeito que ele é tonto, eu não duvido nada. Porque o Daniel nunca me escuta. Talvez esteja fazendo tudo errado. Olha lá. Putz, ele está usando o poder com o outro... Pelo outro. Espera, fique calmo. Eu posso explicar. Eu conto pra ele. Sean, sei que parece doideira, mas... Eu tenho um superpoder. Você me viu ontem. Eu sei que você viu. Eu estava voando. Eu posso mover coisas. Objetos. Com a mente. Ah, um superpoder. Nossa, ele está se passando pelo outro. Vou falar irresponsável. E você não percebe o que pode acontecer? Qualquer um pode ver lá fora. Pode causar um problemão. É perigoso. Estão entendendo? Sim. Tá bom. A gente promete ter cuidado. Esse segredo é só nosso. Ninguém pode descobrir que eu sou o verdadeiro Capitã Espírito. E ninguém vai descobrir. Nunca. Agora você é um membro oficial do Skip Spirit. Se trair a gente, eu desintegro você. Não, estou brincando. Ah sim, a gente precisa de um codinome. Pode crer. Eu vou ser o Superlobo. Olha a cara do Sean. Tipo, puta merda. Qual vai ser o seu supernome, Sean? Silver Runner, El Diablo Loco, Professor Dias. Vou falar, El Diablo Loco. Não sei, algo legal como El Diablo Loco. Parece um nome de supervilão, mas ok. Gente, acho que estamos prontos para ir. Com licença. Quem é você? Eu sou Sean. Ah sim, foi o mau cara. Você veio buscar o Daniel. Ei, a gente não se apresentou. Charles Erikson. Muito prazer. Espero que saiba que o Daniel e o Chris são uma dupla perigosa. Se a gente não tomar cuidado, eles vão dominar o mundo. É. Eles têm muito em comum. Já viraram ruim, carne. A gente pode buscar a árvore de Natal agora? Está todo mundo pronto. Sim, sim, sim. A equipe já esperou muito tempo. Podem vir também. Não tem nada para fazer por aqui. Isso, não posso esperar para ver todas as decorações. E Sean, a gente poderia comprar presente de Natal para a vovó e para a vovó. Vou falar, vão ficar preocupados. Bom, eles vão ficar preocupados sem a gente sair. E você ainda precisa se recuperar, Daniel. Sean, qual é? Por que você sempre tem que ser um estraga a prazer? É a primeira vez que eu saio de casa faz vários dias. Não vamos demorar muito, o mercado fica a poucos quilômetros. Enfim, eles devem demorar pelo menos mais uma hora na igreja. Sean, eu posso mostrar a cidade para o Daniel. Você pode vir também. Diz que sim. Por favor. Por favor. Por favor. Tá. Vocês venceram. Mas assim é covardia. Então vamos embora. Sim! Sim! Viu? São perigosos. São perigosos. Ok, equipe. E eu... Preciso de um tempo para limpar os bancos de trás. Eu vou honrar quando eu estou terminando. Eu buzinho no calcobar. Ah, ah. Posso usar o banheiro? Oh, você vai ver meus gibis. Que bom que vocês vão também. Ei, quer ver meus brinquedos? Ah, massa. O novo Hot Dog Man, já que você é o novo membro da equipe, precisa conhecer todo mundo. Esses são os amigos do Capitão Spirit e os inimigos dele. Cara, que bacana. Consegue aliviar quem é do bem e quem é do mal? Vamos ver. Bom. O incetóide deve ser do mal. Tá, como que eu seleciono? Ah, tá aqui. Heróis deve ser esse urso. Mano, pra mim é tudo igual a esses heróis e vilão. Interessante. O dinossauro deve ser herói. O carro, o guerreiro deve ser herói. Veja perto. Vilão, esse vilão. E a nave, herói. Acabou? Não. Tá. Como é isso aí? Nada mal. A fase acertou tudo. Mas não é tão de fácil. Tá, deixa eu apresentar todo mundo. Essa é a equipe Spirit. Eles são os mocinhos. Ah, o pirata era do bem. O guerreiro florestal. Power Bear. Marty Rex. Marty Rex. E Pirata das Nuvens. Então... Quem são os vilões? Que são os vilões? Noitários. O escorbarão. Tem também o gelomante. Mas ele tá lá fora no jardim. E ele buga no jogo também. Mas todos eles trabalham por Mantroid. Que é o verdadeiro super vilão. Você tem que ver o planeta dele. Por que o Capitão Spirit não detém ele. Ele já tentou. Mas fracassou. Por isso ele precisa do super lobo. Sabe? O Daniel. Vai pedir que o Mantroid faça mal a outras pessoas. É. É. Quanto mais aliados, melhor. Parece que o Mantroid tem apuros. Ele vai ver o que o Capitão Spirit é capaz agora. É. É. Então... Seu pai sabe? Por acaso algo sobre isso? Ele... Viu alguma coisa? Ontem? Não. Ele não viu nada. O poder não funcionou depois. Que eu caí. Devo ter esgotado minhas forças. Tá. Que bom. Ah, quer dizer... Ele poderia pirar se soubesse. Eu não vou contar para o meu pai. Não quero que ele fique assustado. Ele já tem outras preocupações. Curti a casa na árvore. Seu pai é bacana. Ele... Fez aquela casa na árvore para você. É. Ele deixou o Steven construir para mim. É a fortaleza voadora. Imagina. Não há jeito de impedir ele de construir coisas. Bom, o Capitão Spirit também ajudou. Claro. Claro. Obviamente. Viva o Capitão Spirit. O primeiro e único... Herói Carpinteiro. Aqui está o sinal. Esse é o nosso sinal. Vamos, Daniel. Ei! ProTip. Não... Não vá lá. Não vá lá. Ok, equipe. Vamos lá. Então, beleza. Você precisa do meu casaco? Eu não quero que você pegue, eu estou resfriado. Eu estou bem. Obrigada. Valeu. E tentem não me distrair atrás enquanto eu dirijo, beleza? É. É. Não se esqueça, Daniel. Não se esqueça, Daniel. Vê se você não faz merda. Tá bom. Credo. Obrigado por tirar a neve da varanda. Você é demais. Você é demais. De nada, pai. Vai dar a tábua aí. Vamos ver o que vai acontecer. E se alguém não reconhecer eles, mesmo saindo no interior, né? Tão chegando. Tão chegando. Comprando os pinheiros, né? O Natal. E os presentes. Nossa, quanta árvore. E aí? Tá pronta, meu irmão? Sim. Ei! Ei, podem ir na frente. A gente encontra vocês daqui a pouco, tá? Reunião de irmãos, mas não se perde. Cara, que porra é essa que você tá fazendo? Não acredito. Quantas vezes eu vou ter que ficar te lembrando as regras? Não mostra o poder, eu sei. Mas o Chris acha que pode fazer um monte de coisa legal. Queria que ele pudesse. Ele me lembra o Noah. Sinto falta de ter amigos, Sean. Proteger o segredo. Escuta. Eu entendo, mas a gente tem que ser super cuidadosos aqui. Ninguém pode te ver. Você sabe as regras. Sim, eu sei as regras. Mas eu tomo cuidado. Só uso o poder quando tô sozinho com o Chris. Ninguém vê a gente. É, ninguém, só eu. Se fosse o pai do Chris. Ou a vovó. Ou um policial. Ou... Tá, tá. Já entendi. Mas eu tomo cuidado. Não é o bastante. Você tem que ter muito, mas muito cuidado. Tá bom. Eu sinto que eu vou. Beleza. Conto com você, enano. Podemos encontrar o Chris agora? Tá, vamos. Mas não esqueça do que eu falei. Uau! Quantas árvores. Tá vindo, Sean? Não se preocupe. Vou ficar por perto. Oi, e aí? Ah, nada. Te conto depois. Então, o que a gente faz? Temos que escolher uma. O Daniel pode ajudar, pai? Claro que pode. Massa. Vem, não podemos perder tempo. Quero se eu escolher uma favorita e depois me chama. Beleza? Beleza. Nunca tive uma missão tão perigosa. É, essas árvores selvagens estão prestes a nos devorar. Vamos ter que domar a nossa escurida. O que tal isso aqui? Hum... Pina demais. Tem razão. Eu vou ter que ser forte para proteger nossa base contra os doentes do mal. Acho presente de Natal para o Daniel. Tá. Quanto eles vão escolhendo, vamos ver que presente de Natal encontro. Tem um spray protetor. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Essa maneira... Ok. Poder achar um presente para o Daniel, rápido. Ah, ele ainda está ocupado com o Chris. Poder está ocupado. Tem aqui uns negócios. Tudo bem? Cartões de Natal, guirlandas. Conte-me se você precisa de algo, ok? Claro. Estou bem agora. Eu tenho todos esses aparelhos em meu carro, mas não se preocupe. Nós só vendemos produtos de produtos locais. Vamos ver. Isso aqui. Vou entregar um desse aqui. Eu tenho 15 dólares. Vamos ter um urso sentado. Essas daqui. Não. Você vai encontrar um desses melhores em Beavercreek. Ei, pode me ver um desses? Ursos? Nosso maior sucesso desse ano. Legal. Aqui você vai. Obrigado. Obrigado. Algo mais? Não. Eu vou... Tenha um bom dia, então. É, você também. Obrigado. Legal. Missão acumprida. Missão acumprida. Vamos ver a gente ir agora. Antes que Clary e Stephen voltem. Achou o que eu procurava, garotas da cidade? Ah, sim. Um presente para o meu irmão caçula. Gostou que você comprou um presente para ele. Aqui? Nossa. Coitadinho. Foi mal. Eu sou só uma garota ranzinza. Meus amigos e eu estamos passando a semana aqui. Ninguém dá a mínima para a gente. Dá para sacar que você não é daqui. Não. Não é. Opa, perturba o teu ar. Não, não mesmo. Eu só vim para as festas. Ah. Você tem uma família. Minhas avóis. Tem que amar os avóis. E você e seus amigos? Parada de estrada? Não, exatamente. A gente pula de um lugar para o outro. Em busca de... Picos. Deve ser cansativo. É bacana. A gente pega carona nos trens. Dá tempo de descansar. Vou falar irado. Cara. Deve ser irado. Você nem faz ideia. É de graça e divertido pra caralho. A menos que você seja pego ou caia. Mas... Até então a gente teve sorte. É demais. Ninguém manda na gente. Nenhuma corporação te sugando. É, vocês devem passar por vários lugares bacanas. Isso mesmo. Próxima parada é o Condado de Humboldt, Califórnia. Deve ser bem relax. Nada disso. A gente arrumou um trabalho lá. Sean. O que você está fazendo? A gente escolheu uma árvore. É toda retorcida. Que nem uma bruxa velha. Ah, oi. Quem é você? Oh. Seu cabelo é tão maneiro. É uma peruca? Ah, bem... O que você acha? Hum... Não sei. Não sei. Mas é muito maneiro. Eu sou o Daniel. Eu sou o Daniel. Qual é o seu nome? Oi, Daniel. Eu sou Cassidy. Sou Cassidy. Eu curti a fantasia de super-herói. Estou numa missão secreta com um amigo. É muito perigoso. Eu posso dizer. Se nota? Espero que você tenha a sua missão. E você, como se chama? Ah, ah... Sean, eu... Eu achava que já tinha dito. Agora você fez. Só agora. Desculpa, você foi lá e foi com os caras. Quanto você escolheu? Está pronta? Você está pronta? Olá, pups. E aí, filhotes? Oh, é esse seu cachorrinho? Que fofo. É, ele passou por muita coisa. Como a maioria dos nós. Então, a gente adotou ele. E ele fede. E você é fedido, mas adora feder, né? Ele não é o único. Já deu uma fungada no seu cangote? Acho que eu vi algo se mexendo no seu cabelo. É melhor você não chegar muito perto, cara. Nunca se sabe. É mais seguro. Quem sabe o que pode sair rastejando aí de dentro? Os Marshals uniram as forças. Você já está pervertendo ele, Finn. Foi mal. Eu sei que os suburbinhos são o seu cabelo. Está brincando? Quer que eu fale quem curte mesmo o fodão? Ei. Sem briga. Vamos lá, vamos alcançar. Bem, vamos alcançar. Prazer conhecer você, Sean. Daniel. Estou sem problemas, crianças. Tchau. Espero que a gente se encontre nos trilhos. É. A gente se vê por aí. O cãozinho deles era muito fofo. Saudades da cogumela. Também sinto saudades. Ei, com licença. Cães precisam usar coleira por aqui. Há muitos cães de rua. Foi mal, cara. A gente é contra a coleira. Bem, a cidade é a favor. Pensem que o cãozinho está sujeito a multa. Então, vai multar nosso cachorro? Isso não seria nada legal. Vadiar também é legal. E vocês não moram aqui, não é? Não é? Relaxa, querido. O mercado de Natal é pra todo mundo. Nosso cão não vai te morder. Olha só pra ele. Vejam como falam. Vocês moleques estão sempre causando problemas. Essa cidade é pra gente de bem. Tá bom? Credo, que mal comido. Ele está com uma pílula. Não tomou um remédio hoje. Não chega, eu vou chamar a polícia. Oh, Deus. Ele vai chamar a polícia, filho. Relaxa, a gente já está dando fora desse buraco. Vocês não têm nem Papai Noel aqui, cara. Feliz Natal. Parasitas de merda. Por que eles discutiram? Não entendo por que ele gritou daquele jeito. A gente devia dar uma surra nele, Sean. Deixa pra lá. É melhor a gente não se envolver. Esse cara não parece ser gente boa. Tem razão. É, o último que a gente se envolveu já sabe que deu, né, pessoal? Que bonitos. Uau, dá pra tirar foto aqui? Uau. Você está orgulhosa porque eu sou linda. Você está perdendo. Tá, vamos embora, vai. Vamos colocar para os velhinhos, antes que os velhinhos expulsem vocês. Vamos embora. Tudo pronto, beleza. Subam aí. Você está se divertindo muito aí atrás? Sim. Foi o que eu pensei. Bom, deve estar próximo do final do episódio aqui, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer agora. Se os avós deles vão descobrir que eles fugiram. Ou eles não vão nem suspeitar. Estão chegando, na realidade, né? Não. Parece que o Daniel encontrou um novo irmão. Não, brincadeira. Ele me liga mais pra mim. Que bom que vocês apareceram. Que vocês precisavam mesmo de um amigo por aqui. E você também fez uma amiga. Qual o nome dela? Vou mandar um quem. Quem? Quem? Vamos lá, não me explica. A gatinha que estava falando com você no mercado. Ah, sim. Sim, aquela garota. Ela era bacana. Ela era bacana. Você é rápido demais. Ah, enfim. Enfim, te peguei. Foi bom ter saído também. Os últimos anos têm sido difíceis pra nós. Minha esposa Emily. Morreu há dois anos. Óbvio que... Foi difícil pro Chris. Putz. Sinto muito, cara. Valeu. Tem sido dureza. Especialmente... Tentar ser um bom pai. Você está com problemas? É que... Eu não sou mais o mesmo. Eu nem deveria falar sobre isso, sabe? Meus avós estão preocupados. Clare e Stephen parecem um pouco preocupados com vocês. Bom, eles passaram aqui ontem. Parece se importar muito com o Chris. Mas acho que às vezes tem uma impressão errada. A Clare ameaçou chamar o serviço social. Sei que não somos o modelo de família tradicional, como você espera por aqui. Mas também sei que as coisas também nem sempre foram fáceis pro Reynolds. Vou falar que a Clare é difícil. Clare é... Bem difícil. Há duro. Um pouco de um... Controlador. Sei que a Clare gosta das coisas do jeito dela. Ou da rua. Sem dar chance. Desculpa por trazer isso. Tudo bem. Espero que eles não se estressem pela gente ter saído. É, melhor a gente levar vocês pra casa. Não... Não deixem eles esperando. É. Ei, amigão. Vamos montar a árvore de Natal? Sim! Sim. Bom, eu vou chegar primeiro com o meu papai móvel. Você nunca nascerá mais rápido que o Capitãe Spirit. Até mais, Super Lobo. Só quero ver se os velhinhos vão estar aqui já. Vai dar um maior rolo. Clare? Clare? Steven? Steven? Parece que a vovó e a vovó ainda não voltaram da igreja. É óbvio que eles vão tentar abrir o quarto, né? Que tá trancado. Pelo menos no Mareka Market a gente saiu. Ficou tão massa passear no mercado com o Chris. Sabia que a mãe do Chris era artista? Eu? Não. O que é? O que ela fazia? Quadrinhos. Você tem que ver os desenhos dela. São muito maneiros. Valeu, cara. Ei. Ei. Ah. Ah. O que? O que é? O que foi? Sean? Sean? Eu queria conhecer aquele quarto. Falei que o moleque ia querer ir lá? Tava na cara. Eu sei que é da nossa mãe. Por favor. Por favor. Eles vão pirar. Daniel, você ouviu a Claire. Eles vão pirar se souberem que a gente entrou. A gente não vai contar. É só usar o modo furtivo. Eles vão saber de nada se a gente for rápido. É que... Quero muito saber o que tem dentro dele. Que tipo de coisas ela tinha. O Chris tem um monte de coisas que era da mãe dele. E eu não tenho nada. Anda, Sean. Você nem precisa entrar comigo. Se não quiser. Se não quiser. Dane-se. Eu vou junto. Para você não fazer bagunça e arrumar encrenca. Bom. A merda vai ser dupla, né, pessoal? Porque mesmo se um fizer, o outro é uma bronca. Então, não adianta nada. Bom. Ele vai usar os poderes dele, né? Com certeza. A gente vai dar um jeito de abrir. Ou, eu poderia explodir a merda dessa porta com o meu poder. Isso parece bem fácil. É, eu posso fazer isso com um martelo. Mas é melhor a gente achar a chave, tá? Bom. Onde será que deve estar bendita da chave? Dentro do vaso, deve estar. Sim. Está vazio. Não. Bom, vamos pensar onde que a véia pode ter escondido a chave. Será que é dentro daquele aquário? Já que não tem nada naquele aquário? Tá, eu tô tentando descobrir, bom, né? Eu vou ficar aqui em caso de que eles venham de volta. Ah, eu tenho que encontrar uma maneira de abrir essa porta. Tá, vamos descer. Desce aí. Ah, é por aqui que tá, então. Taca, não é? Vamos ver se eu acho. O que deve ser? Quarto deles. Aonde? Na gaveta. Não, deve ser na gaveta. Deve ser uma coisa bem difícil. Cesta de costura. Talvez seja aqui. Objetos afiados. Um pouco como a Claire. Mesa da cabeceira. Não deve ser um lugar óbvio, pessoal. Deve ser um lugar menos... Esperado. Tá, vamos começar a procurar, vai. Antes que eles cheguem. Vamos ver aqui primeiro no... Figuras de porcelana. Vamos tentar ver aqui dentro dessa gaveta, vai. Mesmo não saindo. É. Realmente não é. Não é. Então vamos ver pra cá. Tá trancada. Deve ser aqui. Será que... A chave do quarto da Karen tá aí? Aí então. Como que eu vou saber? A gente abre o guarda-roupa. Caralho. São os presentes de Natal? Não posso contar pro Daniel. Ou ele vai pirar. Ok, Steven. Onde você escuta essa chave? Nós claramente não compartilhamos política, mas... Pelo menos o Steven não presta. Eu não vejo Steven ouvindo música de pop rock. Sim. Não tem muito a ver aqui. O que mais tem por aqui? Deixa eu ver. Esse lado aqui acho que eu não abri, né? Aqui são as roupas. Casalho. Coisas antigas. Definitivamente não tem uma chave escondida. Vezinha da cabeceira, será que é tão óbvio assim? Chave pequena, achei. É, mas dá pra abrir a outra gaveta. Isso aqui, ó. Mas... Vamos ver o que abre. Pronto. Eita, só as joias dela. Eau. São esses... Dentes de leite? Não sei se isso é no ginto ou legal. Mas ainda, não tem uma chave aqui. Vamos lá, pequeno chave. Não se tente. Tente da bíblia, deve estar. Chaveiro. Quanto mais irisírio você pode ser? Não sabia que Claire tinha problemas de dormir. Protetora auricular. Bom. É, onde que ela colocou essa chave, velho? O que ela estava fazendo nessa chave? Talvez ela colocasse a chave em seu pocket. Não. Deve estar nessa figura. Karen hated collecting trinkets. A chave era de soneca carecos. Acho que ia beber esse aqui. Quem sabia que esse furo fresco estava no moleque tão levado? Talvez ela colocasse a chave em seu pocket. Ah, o que ela estava usando a chave em sua chave? Caramba. Essas são presentes de chave? Vamos não dizer para ninguém. O que ela vai pegar. Ah, e onde está a gaveta de roupa dela? Talvez dessas roupas do brother, pode ser? Ali, tem alguma coisa aqui. Ah, e onde está a gaveta de roupa dela? Bom, vamos sair do quarto. Não deve ser no quarto que está. Deve estar no banheiro. Sean, o que está fazendo tanto tempo? Eu não posso encontrar a chave, Daniel. Essa toda casa é praticamente uma grande máquina de aquecimento. Eu não posso encontrar a chave, Daniel. Então, vamos apenas... Ablar essa chave estúpida. Deve estar no banheiro também. Será que ela escondeu no quarto dos moleques, mano? Será que eu posso descer? Agora? Eu tenho que encontrar uma maneira de abrir essa porta. Ou o Daniel vai continuar rindo. Como é que ela vai esconder essa chave? É possível, mano. É que é dentro desse negócio aqui? Não. Bom, aqui são as figurinhas. Mesa de cabeceira. Eu achava que ia estar dentro da bíblia dela. Vamos lá, Loki. Não seja tímido. Não dá. Aqui não tem mais nada de útil. Então, não é aqui mesmo. O que, Sean? Você está vindo ou o que? Eu sinto. Eu vou abrir a chave sem a sua ajuda. Vamos lá. Olha só a roupa dele ou a dela também. Clothes. O que é o antigo. Mas definitivamente não tem uma chave. Eu estou procurando. Na hora eu acho. Figuras de casamento. Deve ter um local menos improvável. Que é os pais dele, né? Eu amo as roupas, pessoal. Mano. Ele parece tão diferente. Tão jovem. Pesa de cabeceira. Já olhei. Vamos procurar pra cá. Deve estar em algum lugar menos improvável. Onde será que ela colocou essa chave, mano? Eu acho que ela ia pôr nos negocinhos do velho aqui. Escondida. Mas... Vamos ver se eu acho na Rask. Mano, onde será que ela colocou essa chave? É... Onde será que ela colocou essa chave? Eu acho que ela colocou essa chave. Como pôr isso aqui? Ela diz que era só uma chave de pedaço. É... 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 Ok, Steven, onde você escuta essa fita? Aqui dentro desse livro? Nós claramente não compartilhamos política, mas... pelo menos Steven não presta... Beleza aí, tá. Pra que essa fita cassete, mano? É, não tem muito a ver aqui. Ah, aqui ó, caixa antiga. Achei, acho que aqui ó. Acho que achei, pessoal. Cima do armário. Isso aqui ó. Tá por aqui ó. Medalha, lanterna... Uma foto aqui. Uma lanterna. Isso teria sido muito útil quando vivíamos nas cães. Karen, o sorriso nessa foto... Me lembra do Daniel. Seria legal perguntar o Steven sobre sua carreira de luta. Ele deve ter tontas de coisas a dizer. Não tem nada aqui. Tem caixão de taça-chave. Caixa antiga... O problema é que não dá poliástico debaixo da câmara, né? Uh, deve dar. Mano... Onde que ela escondeu essa chave? Não pode ir pra baixo, é só em cima. Algum lugar aqui ó. Ela não deixa ir pra baixo. Isso eu tô falando. Eu acho que deve ser alguma coisa no trenzinho dele. Aonde que ela guarda essa bendita dessa chave? Talvez debaixo do tapete? O moleque falou que viu ela entrando no quarto, então... Ei... Eu acho que essa é a chave que a Claire estava usando ontem. Sim. Achei. Achei. Achei a chave, pessoal. Pronto. Finalmente achei. Finalmente achei. Achei. Só tenta. Ponto, viu? Vamos ver o que tem aqui dentro. Uau. Uau. Não tem muita coisa sobrando. Onde acha que guardaram o resto das coisas dela? Claire e Steven deve ter jogado muita coisa fora. O resto deve ter empacotado nessas caixas. Essas fotos são tão... ... aleatórias. ... aleatórias. Mas pareciam felizes. Como pode jogar tudo fora? Abajur, telefone antigo... ... jogo de tabuleiro... ... hack de CDs. Essa playlist é boração como diabos. Ok, Daniel. Você viu tudo que você queria ver? Clarence Steven vai... ... óculos de eclipse... ... botas de trilha... ... caneca... ... câmera descartável. Karen gostava de tirar fotos estranhas quando a gente andava pela rua. ... ... e gostei de caminhadas. Acho que eu vi uma eclipse da lua uma vez. Antes o Daniel nasceu. ... ... e ir para o parque. ... com a Lila. Eles querem esquecer qualquer coisa relacionada com a Karen. ... e eu também. O que o Daniel tá fazendo aqui? Ele tá sentado lendo alguma coisa. Pavarian. Um poema. Sim. Você finalmente deixou para sempre. Côrdo. Ele odeia, né? A mãe dele. Que abandonou eles. Por que eles iriam retirar todas as cartas? Porque... Mano... ... aquele penponcho que amava ouvindo sua amiga de correspondência. As coisas por aqui andam tão chatas... E suas cartas me animam muito. Você diz que se sente muito solitária em Beaver Creek. Então que bom. Que nos tornamos amigas. Eu adoro. Mentira. A minha família imensa. Mas morro de inveja de você por ser filha única. Você tem a casa inteira só para você. Como se fosse uma rainha. Já te contei como meu irmão Keaton é idiota e maturo? Mesmo sendo o mais velho de todos nós. Ele anda se achando o máximo. Só porque agora tem carteira de motorista. Grande coisa. Quando nós duas tirarmos... Tirarmos carteira. Vamos poder visitar uma outra a qualquer hora. Ouvi meu pai gritando sobre alguma coisa. Então vou dar o for antes que ele me veja. Escreva assim que eu puder e eu farei o mesmo. Sua correspondente favorita, Emma. Porque eles fizeram eles sad. Sim. O pai também fez a mesma coisa. Nunca vi qualquer foto de mãe em nosso casa. Eles querem esquecer qualquer coisa relacionada com Karen. Eu posso relacionar. Eu também. Pronto, Daniel. Vamos embora. Deixa eu olhar tudo as coisas dela. Acho que eu lembro aquela coisa. Karen mostrou-la para mim uma vez. Você... Ulysses? Eu não sei. Eu não acho que ela... Ei, Daniel. Veja isso. Ok. Seu nome é Ulysses. Como... O herói? Eu acho. O herói. Erado. Podemos ir embora? Chegando de conversar, né? Esses são os perfumes dela. Parece que ela nunca usou. Cristais. Isso é uma amethista? Ela não era uma bobozeira de nova era. Eu vou ligar esse abajur só para ver o que é que tem. Ah, tem um entalhe aqui, ó. Então... É. Você nota que Karen procurava uma saída. Eu espero que ela tenha cuidado de você. Mano, esse moleque não sai desse quarto, velho. É, não dá. O moleque emperrou aqui no chão com uns brinquedos. Mota a carta aqui, ó. Por que ela guardaria isso aqui? Acho que é isso que eu tinha que encontrar. Essa carta aqui. Isso é da mamãe? Hã? Deixa eu ver. Daniel. Qual é? O que está escrito? Lê. Sério? Para. Aqui. Pronto. Eu ouvi das notícias de Seattle. Por favor, ajudem meus meninos se eles procurarem vocês. O quê? Por que eles esconderam isso da gente? Eu não sei. Você pode acertar em contato por esse endereço. É uma caixa postal que eu uso às vezes. O que é uma caixa postal? Uau. Uma escapatória. Nesse caso, eu imploro. Por favor, ajudem meus filhos. Certo. Ah, é. Tá bom. Muita babaquice. Como assim? Ela se importa com a gente. Bom, não tô nem aí. Talvez ela tenha mudado de ideia. A gente pode tentar falar com ela. Você nem conhece ela, tá? Não começa a viajar. A gente vai só seguir nosso plano. Por enquanto. Posso ler de novo? Sim. Depois a gente sai. Minha nossa! Merda! Com licença. O que vocês dois estão fazendo aqui? Além de obvierem a mente. Só que a nossa casa quando estávamos na igreja. Claire. Sinto muito. A gente só queria. Ninguém nunca te disse que tudo o que você diz antes de um mas não importa. Você sabia que não podia entrar aqui. Por favor. Fique calma. Não, Stephen. Eles passaram dos limites. Falamos claramente para não entrarem nesse quarto. Eu tenho o direito de ver o quarto da minha mãe. Esse quarto não é mais dela. Não tem nada para vocês verem aqui. Hora de aprender e respeitar as regras. A carta da nossa mãe. Na verdade, a gente achou algo. Sim. A gente achou uma carta recente da minha mãe. Ela disse que quer ver a gente. Mas... Vocês nem falaram nada. Ela não é mais minha filha. Nem mãe de vocês. Ela jogou tudo isso fora. Uma carta não muda o que ela fez comigo. Com todos nós. Ela não é mais bem-vinda. Não culpe a gente. Não culpe a gente. Por querer saber mais sobre ela. Mas eu conheço melhor do que qualquer um. Ela não mudou. Ela só se sente culpada. Não vou ouvir isso. Que velha chata. Olha, Sean. Eu sei que esse último mês foi difícil para vocês. Que Deus os abençoe. E nós toleramos muita coisa. Mas isso. Desbilhotar nossas coisas. Suas pertences pessoais. Isso mostra que vocês não nos respeitam. Poderiam ser presos por ajudar vocês. É assim que vocês nos retribuem? Bem, as coisas vão ter que mudar por aqui se vocês quiserem ficar. Cara. Acho que isso aqui é porque a nossa mãe se mandou. Ela cansou das suas regras idiotas. Então é isso que você acha? Então deixa eu te contar alguma coisa. Steven! Aconteceu alguma coisa com o velho. Ixi. Caiu o armário nele. Pra variar. Tira esse. Troço maldito de cima de mim. Steven, não! Calma, querida. Vamos tirar. Não! Pare! Minhas pernas. É, vou deixar o moleque usar o poder pra salvar. Não tenho o que fazer. Vou ter que deixar. Usar o poder. Não vai conseguir levantar. Muito pesado. Vai, Daniel. Agora o que? O que você está vendo? Aí, senhor, o que? O que você está fazendo, Daniel? Olha, isso aqui dá até preguiça de arrumar o armário, velho. Quase morreu por causa disso. Ah, meu amor, Steven, você está bem? Agora eu sou. Graças ao Daniel. Você tinha razão, Clarence. Eu deveria ter consertado esse armário meses atrás Minha preguiça ainda vai acabar me matando O que em nome de Deus foi isso? Isso é impossível O que você tem, Daniel? Claire Escuta, eles me salvaram, Claire É só isso que importa Talvez Tinha sido um milagre Foi Obrigado, Senhor Alguém está tocando a campanha Ixi, polícia É o xerife Stephen, Claire Sean, eu não Nós não chamamos Alguém nos ligou Nós sabemos que estiveram aqui Eles foram avistados no mercado de Natal Essa manhã Sean, o que vamos fazer? Se esconder na garagem Vocês ficam na garagem, não? Não Sem chance Se a polícia procura a casa Isso faz os dois de vocês Complices Pegue seus caminhos e vá fora da porta Eu vou distraí-lo Sério? Sim Agora Agora Deem um fora daqui Sei que você está aí Seu carro está aqui na frente Eu sinto muito Por tudo Eu queria poder ter ajudado mais Eu queria que vocês pudessem ficar Com o seu irmão Sean Tenha cuidado Vamos nos ver o mais breve possível Obrigado pela ajuda Os dois de vocês Nós amamos vocês Vamos depresso Daniel Me espera Eu vou lá em cima Pegar nossas mochilas E lá vamos nós de novo Fugir Com eles É que sempre tem um Cagueta pra caguetar, né? Por isso que eu falei Que não era bom ter ido no mercado Sempre tem um que vai reconhecer Não adianta Manda logo, mano Merda Por aqui Nós vamos se esconder na casa Da árvore do menininho Do Chris Ah não O armário cai em cima dele Vários policiais Várias viaturas Estão indo embora Ou estou indo atrás deles O Capitão Spirit Nossa Putz Atropelaram o menininho Esse idiota Esse policial Que tem sim pessoal Caramba Atropelaram o Chris no final Bom, acho que esse é o encerramento do episódio Pessoal De novo De novo sozinhas Na floresta Congelante Por que? Por que o Chris pulou na frente daquele carro, Sean? Por que? Ele está bem, Enano Ele está bem, Enano O carro mal encostou nele Aham Você 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 disse que eu deveria ter mais cuidado Mas Mas Por causa disso Eu não fiz nada E Eu poderia ter feito Ei Você não sabe o que poderia ter acontecido, ok? O que foi feito É feito Você nem me deixou ir lá ver E se ele estiver Morrido Não sabemos Daniel A gente não sabe, tá? Então Então Pare de pensar em bobagem A gente vai procurar saber assim que possível Eu Eu Mas Eu preciso saber Você vai saber Mas Depois Quando estiver tranquilo Claro Começar de fugir Porque meu poder sempre faz problemas Você não precisa ensinar seu poder Se você não quiser Mas Eu sou bom nisso Eu sou o único que pode fazer essas coisas Eu sei, mas Daniel Daniel Você precisa ter cuidado Você precisa ter cuidado E ouvir seu irmão Você acha que nós vamos ver a vovó e a vovó de novo? Eu não sei Não sei Vamos ver Onde vamos ir agora? Para onde a gente vai agora? Sim Para Sim, mãe Não é possível, cara Sem chance Não é possível, cara A gente não precisa dela, tá? Ela disse que queria achar a gente O plano mudou Vamos para Huerto Lobos Lá é o nosso lugar Chega de obedecer os outros A gente vai ser quem a gente quiser Você acha? Eu não sei não Confia em mim Daqui pra frente A gente que faz as regras Olha Olha Eu queria esperar ter o dia certo Mas você precisa se animar um pouco Nós precisamos de um pouco de alegria, então Feliz Natal, Inanna Para mim Para mim Valeu, Sean Valeu, Sean Ei Ei Escute Onde está a regras Vamos Todos a bordo Ah, eles vão pegar o trem aqui Que os caras pegavam A menina lá e o outro A menina lá e o outro Pronto, conseguiram pegar o trem Pelo visto, acho que vai acabar o episódio Continua Episódio 2 Rules Rules, né Que são regras Que é um negócio dirigido Vamos ver se vai ter um Mostrando o próximo episódio Isso aí Você jogou a bola de neve direito Você interveio É um puma A Claire rezou sozinha Você confessou pro Steven Sobre o poder do Daniel Você não ajudou em tarefas domésticas adicionais Você disse pro Daniel Que ele fez a coisa certa Quando ele salvou o Chris Você não usou o laptop do Steven Pra fazer login no seu perfil Você não usou o telefone Pra ligar pra Laila Você não ganhou a confiança do Chris Opa, tem mais um aqui Você optou por proteger o segredo do Daniel E disse pra ele ter cuidado Você não ouviu a canção da Cassidy Até o final Você não desenhou pro Chris Você comprou um presente de Natal pro Daniel Você não se envolveu nos problemas do Charles Você deixou o Daniel usar o poder Pra ajudar o Steven E ele não se machucou O policial foi atrás de vocês E o Chris foi atropelado O Daniel continuou a xingar O Daniel venceu o jogo de dados Trapaceando O Daniel não matou o Puma O Daniel não pôde enterrar O Daniel não pôde enterrar a cogumela O Daniel se recusou a rezar O Daniel não quis arrumar o quarto Você não disse pro Daniel Contar a verdade por Chris Em geral, o Daniel foi reprimido Pra não usar o poder O Daniel não usou o poder Pra evitar que o Chris fosse atropelado O Daniel culpou você Pelo acidente do Chris O Daniel estava nervoso demais Por gostar dos presentes Bom Foram todas essas minhas decisões Que tudo que você faz no jogo Influencia Bom, sempre no final do episódio Quando tem essa cutscene Começa a dar uns pau no jogo Então eu já vou encerrando a live Por aqui, tá pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do jogo Muito obrigado a todos que assistiram Se você gostar da live Me curte aí, me segue É muito importante pra mim Boa noite a todos aí E até a próxima